Eu sou uma safada, mas na primeira quer ir pra minha casa Nossa trama não pede plateia, comigo eles não vão arrumar nada Mas faz, faz daquele jeito que eu te ensinei Nós dois contra o mundo, casal são sem lei Dentro do teu quarto, meu cabelo bagunçado Tu me pede mais um trato e eu respondo mais